Campeonato Paraibano é na TV Diário do Sertão, oferecimento Brahma Extra, cerveja é assim que se faz Sandro Baterias, ligou, pegou Pênalti favorecer da equipe do Atlético, estamos aos 29 minutos E a torcida da expectativa pode ser agora que saia o grito de gol Jorge Mauá na cobrança Agora o enfrentamento é entre Jorge Mauá e o Watson Se prepara o Jorge Mauá Camisa 18, autorizado pelo árbitro Toma direção, toma distância, bateu, perde Essa não é a noite do Truvão Olha só que lance, enfeitou demais o Watson Quem sabe pode pintar para o rato também Ele está muito distante Autorizado, o Cleitinho vai bater a cobrança Tocou na área, entrou Gol, é gol Gol Do Atlético Três, bota fogo, um desportivo E lá vai o Atlético do índio Bota mais atrás, um Cleitinho de longe Dessa vez defendeu na primeira e na segunda Chegou, é gol Gol, gol, gol Do Atlético Do Atlético Na primeira o Alisson Deu rebote Mas estava lá Porque entrou agora há pouco, pode Descontrar para o Altexport, se prepara para a bola O hábito autoriza, bateu, guardou É gol do Auto Esporte, Ítalo 18 Cobrança de pênalti